Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é muito, muito legal. Vocês vão ficar assim, emocionados de ver o que eu tenho pra mostrar. Três palavras pra vocês. Manteiga de amendoim. Sério, óleo de manteiga de amendoim. E pra ficar melhor ainda, é um super pacote de óleo de manteiga de amendoim. Isso faz a gente achar que o mundo é realmente um bom lugar pra se viver. É muito, muita perfeição. São exatamente 432 gramas de alegria envolvidas em papel azul. Tá, vou parar de bobeira. E deixa eu ver o que o Marcio tem pra falar pra vocês. Ah, eu sei que vocês vão perguntar, e esse aqui eu ganhei de presente de uma amiga que foi pra Nova York. Eu acho que não tem pra vender no Brasil. Talvez tenha em alguma loja de importados online. E aqui em Curitiba eu nunca vi pra vender óleo de manteiga de amendoim. E deveria, nossa, sério, deveria ter óleo de manteiga de amendoim no Brasil. Sério. E eu nunca vi pra vender, então eu acho que não tem pra vender no Brasil. Mas talvez alguma loja de importados online tenha pra vender. E eu sei que no mercado municipal de São Paulo tem aquela que é meio a meio, meio chocolate e meio manteiga de amendoim. E essa aqui eu realmente não sei onde vocês podem encontrar. Então eu vou fazer o sacrifício de provar pra mostrar pra vocês. E vamos abrir. Esse pacote aqui ele abre diferente. Ele abre assim, ó. E quando a gente abre, a gente escuta aquela musiquinha assim. Aaaaaah. E o cheiro disso, gente, é maravilhoso. Muito bom o cheiro de manteiga de amendoim. E chocolate. Nossa, perfeito. Se o cheiro for tão bom quanto o gosto. Muitas e muitas óleos de manteiga de amendoim. 452 gramas de óleo de manteiga de amendoim. E olha só, gente. Tem um super recheio. Não é um recheio fininho. Aquela que eu mostrei, o recheio dela era bem mais fininho. E essa aqui é um super, super recheio. Eles não economizaram na manteiga de amendoim. Vamos provar. Muito bom. Muito melhor que aquela meio a meio. Dá pra sentir bem, assim, o gosto de manteiga de amendoim. Se você não gosta de manteiga de amendoim, Nem prove. Tem bastante gosto de manteiga de amendoim. E o recheio... Tem pedacinhos de amendoim também. Não é só manteiga de amendoim. Tem os pedacinhos. Então, é muito bom. E o gosto da manteiga de amendoim, assim, Super combinou com o gosto do biscoito óleo. Assim, que é um pouquinho mais amargo. Então, ficou realmente muito bom. Nossa. Minha única, assim, reclamação É que o biscoito não é tão crocante Quanto o da Aura original que vende nos Estados Unidos. Eu acho que é... Não é... É, não é nem mais fino. É só... Não é tão crocante, assim. Pelo menos eu achei. Mas não importa, gente. Porque o gosto é maravilhoso. Então, não tem problema que não seja tão crocante, assim. Mas se fosse crocante, assim, seria muito, muito perfeito. Mas o gosto é maravilhoso. Então, quem liga, né? Se não é tão crocante, assim. Hum, muito bom. Maravilhoso. Se vocês encontrarem, tem que provar. E... Sério, por que não fazem óleo de manteiga de amendoim no Brasil? E com pacotes desse tamanho aqui, né? Não vou me cansar de repetir 432 gramas de óleo de manteiga de amendoim. Então é isso. Eu vou terminar o vídeo aqui. Porque eu vou lá buscar minha caneca de leite. Pra comer com a minha óleo de manteiga de amendoim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe de clicar em gostei. E se inscrever no canal. Um super beijo. E até a próxima.